Sou Felício Júnior! Tenho 17 anos! Tô à procura da minha cara à metade! E eu sou Alegria! Tenho 16 anos de idade e tô à procura da minha cara à metade! Isso não é filme de terror, cara! Isso é filme de achar! Mas que que é isso, Alegria? Gente, aqui é beleza! Que que é isso, gente! O que é isso, Alegria? 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 Veja! Veja!